O secretário do exterior do Reino Unido, James Cleverley, esteve em Brasília nesta quarta-feira, onde se encontrou com o chanceler Mauro Vieira. Quero dizer que a sexta edição do Diálogo Estratégico foi imensamente exitosa. O ministro Cleverley e eu tivemos a ocasião de explorar possibilidades de cooperação bilateral em áreas tão diversas como meio ambiente, transição energética, ciência e tecnologia, tecnologia, inovação, educação, comércio e investimentos, entre outras áreas. Na agenda econômica, eles falaram sobre como impulsionar o comércio entre os dois países. O objetivo é realizar um comitê de comércio eletrônico de alto nível ainda este ano para impulsionar esse processo. O chanceler britânico destacou que o Brasil deve ter uma voz mais forte no cenário mundial. Além de Brasília, Cleverley esteve também em Manaus. O governo britânico anunciou um aporte de 2 milhões de libras, cerca de 12,3 milhões de reais, a um projeto na floresta amazônica. Com o valor, o Reino Unido soma 7,3 milhões de libras de apoio ao Amazon Face desde 2021. Esse é o principal projeto de cooperação científica entre os dois países. O experimento se propõe a responder como as mudanças climáticas afetarão a floresta amazônica, a biodiversidade que abriga e os serviços ecossistêmicos que fornece.